Conheça o ferro a vapor de caldeira Perfect Care Série 6000 Philips Valita. Ultra rápido, extra compacto, maior em performance, menor em tamanho. Com a exclusiva tecnologia Optimal Temp, passe de seda a jeans sem a necessidade de ajustar a temperatura. E sem o risco de queimar as suas roupas. Passe as suas roupas com até 3 vezes mais vapor e finalize a tarefa de passar 30 minutos mais rápido. Potência de até 2.000 watts. A exclusiva base Steam Glide Plus é super resistente. Com uma camada avançada de titânio, dura até 4 vezes mais e permite um melhor deslizamento na hora de passar as suas roupas. E o reservatório destacável com capacidade de 1,8 litros permite um uso de 1 hora e meia sem necessidade de reabastecimento. E caso o ferro não esteja sendo utilizado por alguns minutos, ele será desligado automaticamente. Permitindo economia de energia e trazendo maior tranquilidade e segurança. Leve e compacto, fácil de guardar e com até 20% de economia de energia. E a trava de segurança traz maior tranquilidade no transporte do ferro. Ferra Vapor de Caldeira, Perfect Care, Série 6000, Philips Valita.